Você já deu uma olhada nos preços aí das decorações de Páscoa, já tá tudo decoradinho ou tá comprando ainda? Vamos conferir uma reportagem de como é que tá essa questão dos preços aqui em Blumenau. Os valores variam até de dois pilhinhos até mais de 300 reais, viu? Opções aí pra todos os bolsos. Reportagem aqui da Cláudia Plech. Balança aí pra mim. Osterbaum pequenininha, Osterbaum média e até grande. São árvores de Páscoa para todos os gostos e assim também as casquinhas. Desde as mais pequenininhas até as médias em tamanho normal. E é claro, as enormes. Muito bem decoradas, brilhantes ou até mesmo mais simples. Elas também são pra todos os gostos. E bolsos. Os preços são os mais variados. Existem itens que custam pouco mais de 2 reais, como essa casquinha simples colorida. E também existem aqueles que custam mais de 300 reais. São os mais sofisticados. Agora, sabe o que tem influenciado positivamente na venda dos produtos de decoração para Páscoa? São justamente os eventos que acontecem por toda a região. De acordo com esse logista, quem passa pelas decorações bonitas nas cidades da região, se sente inspirado em colocar um pouquinho de cor dentro de casa, também nessa época. Com certeza. O que a prefeitura faz em Brumenau, ela faz tipo a Vila Germana, que faz uma decoração, a Pomerode. Isso o pessoal acaba visitando e se empolgando e levando, trazendo essa alegria para dentro de casa. Então, eles nos procuram. Até trazem ideias assim, eu vi em tal local algo assim, vocês teriam, vocês não têm igual, similar, alguma coisa. A procura é boa. Isso incentiva bastante as vendas no comércio. As casquinhas, é claro, segundo ele, são as mais procuradas. O pessoal gosta muito, a procura boa é por ocebal, o galho seco, bem decorado, ovos, peças pequenas. E muita decoração de mesa também, esse ano, que eles estão procurando muito, é coisa de resina, ovos de resina, peças para botar em cima da mesa na hora de fazer o almoço de Páscoa. Nessa terça-feira, a FEComércio divulgou os resultados da pesquisa de intenção de compras para a Páscoa 2024. E os índices desse ano são positivos. Os catarinenses, portanto, devem gastar até R$ 228,42 em itens de Páscoa. Este valor é 28,7% superior ao do ano passado, se compararmos com a inflação. Então, em termos reais, é um crescimento muito significativo. As raízes para esse crescimento são três, basicamente. O consumidor tem enxergado que o momento é o momento ideal para compras, e, portanto, ele não intenciona comprar apenas uma lembrancinha, como foi nos períodos mais críticos durante a pandemia. Ele pretende comprar um presente e um chocolate com qualidades superiores. Além disso, deve-se ressaltar que, no ano passado, o mercado de trabalho performou bem e também a geração de renda do catarinense. No último dado, nós temos em relação à força de trabalho no Estado, deve-se ressaltar que temos a maior taxa de ocupação. Ou seja, todas... Nessa loja de artesanatos, que fica na Vila Germânica, a artesã conta que quem mora na região sempre costuma comprar algum pequeno item. Já quem vem de fora gosta de levar algo maior, como lembrança. O pessoal sempre pergunta por que o sul do Brasil é diferente. Porque todo mundo tem flores no jardim, as portas têm guirlandas. Então, eles sempre pedem uma sugestão do que levar para São Paulo, Brasília, Goiás, Minas Gerais. E esse fim de semana, uma turista levou uma guirlanda e me pediu para acrescentar um ovinho a mais, que ela queria que os vizinhos fossem bem recepcionados quando passassem na frente da casa dela. Se sentissem aconchegados na Páscoa. Por aqui, os itens são todos feitos à mão. Alguns exclusivos. E eles são buscados por quem quer qualidade. Nós somos bem procurados pela Páscoa pelos moradores da cidade e alguns turistas que quando chegam na cidade já são logo encaminhados até nós. Por enquanto, ainda está devagar a procura pelo artesanato de Páscoa. Mas a gente aguarda que ele melhore. Seja para presentear com lembrança ou até decorar a casa, opções não faltam. E ainda dá tempo de deixar a Páscoa mais bonita para a família.